Na última quinta-feira em Bragança, nordeste paraense, uma jovem utilizou suas redes sociais para fazer um desabafo e uma denúncia após alegar ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio na última quarta-feira. O acusado seria o próprio pai, empresário dono de uma famosa pousada localizada no município de Bragança. Nos stories de sua conta no Instagram, a jovem relatou e mostrou imagens das agressões sofridas pelo próprio pai. Ela afirmou ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio. Ainda na denúncia, a jovem faz um alerta para que as pessoas não se enganem pelas aparências. Ainda segundo a vítima, após ler mentiras e barbaridades sobre o que teria acontecido no último dia 29, refletiu sobre a situação e disse não estar surpresa. Segundo ela, se não fosse a ação rápida da polícia para prender o pai em flagrante, provavelmente ela não estaria aqui. O pai da jovem foi preso em flagrante e está na delegacia aguardando a decisão da justiça.